Esperada Marcianita Eu tenho tanto de esperado Mas serei o primeiro varão a chegar até onde estás Pois na terra eu sou logrado Em matéria de amor eu sou sempre passado pra trás Eu quero um bloco de Marte que seja sincero Que não se pinte, nem fume, nem saiba sequer o que é rock'n'roll Marcianita, branco ou negra Gurguxinha, madrinha, baixinha ou gigante Serás amor? A distância nos separa Mas no ano 70 felizes seremos os dois É proibido fumar Foi o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas não adianta o aviso olhar Pois vai pra Zaquinha agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo sai pra risca e a turma toda grita E o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Eu sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Tava com meu pronto no portão Quando um grito ouvi pegar ladrão Alerta então fiquei Porém ninguém viu E o tal arábia eu esperei passar por aqui Meu bem, a favorada em casa entrou E nem na despedida me beijou Ouvi então na rua o tremendo alarido Pois ninguém pegou o tal bandido Ouvi na rua o tremendo alarido Onde ninguém pegou o tal bandido Onde ninguém pegou o tal bandido Oh, 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 oh Shhh... Shhh... Tchau!